Salve, salve, parceiro, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, vim aqui dar um recadinho antes do vídeo começar. Esse final de semana, sexta, sábado e domingo, tá rolando um sorteio especial pra quem depositar no CSGONETE usando o cupom Sonho. O sorteio especial é dessa Huntsman Rubi, que vale 10 mil reais. Dia 12, 13 e 14, sexta, sábado e domingo, quem depositar no CSGONETE nesses dias participa do sorteio do final de semana, que é essa Huntsman Rubi super linda, maravilhosa, perfeita. E além do sorteio do final de semana, você participa do sorteio mensal também, né? De uma M4x4 HAL, mais 10 facas Crimson Web, no valor de 77 mil reais. CSGONETE, cupom Sonho, o link tá aí na descrição. Participe do sorteio dessa Rubizinha aqui, que se ela for sua... Que sonho realizado, hein, irmão? Tamo junto, bora pro vídeo. E o super sorteio mensal do mês de janeiro conta com uma M4x4 HAL, float 0.17, e mais 10 facas Crimson Web, 2 butterflies, 2 carambites, 2 M9, 2 esqueletons e 2 talons, totalizando mais de 77 mil reais em skins. Para participar é muito simples, basta utilizar o cupom sonho no CSGONETE e preencher o formulário que o link está na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Caixa nova. Mas tem 2 mil dólar. Tem uma caixa nova Life is Roblox. 154 dólares. Me... Ok. 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 Me... Ó o que que pode vir nela, ó. Ó. Aca, Gold Arabesque. O que é a chance de dar bom nisso? 150 dólar, eu preciso depositar 115. 115. O que que tem acima de 115? 35% de chance de dar bom. Me... Saulo, coloca em inglês e entra em qualquer caixa. Opa, aí foi bom. Mano! Será que é isso? Caralho, descobrimos por que que a barrinha do Profit não funciona. Ó, Luizão, tudo na paz. Descobri por que que aquela barrinha não tá aparecendo. Ó, em português não aparece. Em inglês aparece, tá vendo? Você consegue conseguir fazer funcionar no português também, por favor? Meu Deus, essa caixa é muito ruim, velho. Paga! Aqui foi bom. Aqui foi bom. Legal. Seguimos. Vamos ver se a gente consegue pelo menos os 200 de volta, né? 200 não, 2 mil. Ah! O que? Paga, Roblox é vida! Fala do Roblox, irmão. Caixa de 150 dólar. Tá lá! Roblox, porra! Alpias e move, legal. Seguimos. É o Roblox da vitória. É, não sei se paga. Última. Última. Pô, aqui pagou muito, velho. Meu Deus! Mano, mas é uma caixa arriscada pra dedéu, hein? No total, a gente saiu 673 dólares acima. Só que se a gente levar em consideração que é uns 1.400, 1.500. É 1.500 dólares depositado pra ter 2 mil? Foi ok. Dá pra abrir mais uma, hein? Se a gente levar em consideração que é 1.500, tipo, botou 1.000 dólares a mais. Só que ela é uma caixa extremamente arriscada. Porque se não tivesse pago a Alp e Hidra, 2.000 ia virar 1.000. Ia ser metade. Isso porque veio a luva também. Se não tivesse vindo a Hidra e nem a luva, fumo grande, velho. Vamos solicitar essa carambite pra ver como é que ela tá? Vamos. Se vier feia, a gente devolve e depois, né, pega outra skin legal. É, você não tem coragem de fazer um contrato aí, não, Saulão? Pô, mas ganhou uma Alp e Deserte e Hidra na caixa. Não tem necessidade, tá ligado? Mano, eu faço das skins de menos de 80 dólar. Aí, assim eu faço, ó, fiz. Olha, ia dar uma merda feroz. Graças a Deus, hein? Ela veio minimal wear. Blue, gente. Blue, gente. Blue, gente. Blue. Backside. Tô vendo um azulzinho aqui, hein? Ah, velho, beitou muito, mano. Olha onde tem azul, mano. Não, não é isso que a gente tá querendo, não. Não é isso que a gente tá querendo, não, velho. Devolver e pegar outra skin depois. Mas, mano, o que importa é que a gente conseguiu ganhar uma Alp e Deserte e Hidra na caixa. Pegamos um Provébile Triple Nine, velho. Saulinho, gostou da caixa? Não. A gente ganha, a gente lucrou por muita cagada. Muita. Muita cagada. Uma caixa de 150 dólares? Não sei. Tem outras... Eu prefiro outras, tá ligado? Eu prefiro outras. Lembrando, guys, csgo.net, cupom sonho. Esse foi o resultado do teste da nova caixa Life is Roblox. Qual caixa você prefere, Saulinho? Pô, eu prefiro pegar esse 150 doll, por exemplo, e abrir... Tirar a caixa New Year, velho. Não, tirou não. Happy New Year aqui. Caralho. Eu prefiro pegar e abrir essa daqui assim, tá ligado? Tipo, 125 virou 70. Naquela outra caixa, a gente abre 150, tem hora que vem 40. Então, eu sou mais abrir caixas, assim, de valor menor, saca? Do que abrir uma de 150. Se bem que se for pra estourar no norte, tu estoura no norte pra caralho, né, de 150. Caralho, só porque eu vim falar bem dessa caixa, olha só. Só fumo, velho. Eu fui falar bem dessa caixa aqui e me fudi, tá? E aí, caixinha? Não vai pagar nada decente, não? Aí. E aí, caixinha? Mas não foi tão bom mesmo assim. Eu explodi naquela caixa ali, velho. Quer saber qual caixa que é a boa mesmo? Ou é tudo, ou é nada. Ou é tudo, ou é nada. Ou é tudo, ou é nada. Ou é tudo. Ou é tudo. É. É dura? Caixa invisible é dura. Perdi mil dólares. Era melhor eu ter parado com a alpe lá e boa, né? É pra vocês verem. Nesiste. Ah, sua conta é bufada. Não tem nada a ver. Você viu? Fui numa caixa arriscada, tomei no cu. A diferença é que eu tenho bastante saldo normalmente. Aí eu consigo abrir mais caixa, pra conseguir buscar o profit legal. Aqui deu bom. Uma caixa de 150 dólares. Virou uma alpe de 1.500 dólares. Só que a gente começou com 2 mil. E a gente tá saindo com 1 mil. Por quê? Porque eu quis fazer burrice. S igual ponto net e cupons sonho, meus amigos. 35% de bolso do depósito. Porra, era só eu ter metido o pé com essas skins tudo. Ah, comenta mula nesse vídeo. Mula! Profit é bolso. Não faça isso em casa. 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 Tchau, tchau.